Banco Santander continua liberando aumento de limite para clientes que têm bom relacionamento na instituição, tá galera? Então fica comigo que vou compartilhar a mensagem e também o aumento de limite aqui de um dos nossos clientes do canal, tá bom? Mas antes de começarmos, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, contos digitais, empréstimos e muito mais, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá tem vários participantes e com certeza um deles pode estar te auxiliando com aquela dúvida. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui quem fala com você é Silveira e hoje vou compartilhar uma informação a respeito do Banco Santander que alguns clientes estão recebendo através de bom relacionamento. E afinal, o que é um bom relacionamento na instituição? Basicamente, após você abrir sua conta em qualquer instituição, você vai fazer a movimentação inicial na conta, ok? Você vai receber seu salário, você vai fazer pagamentos de boletos, transferências, depósitos e também guardar um dinheiro na reserva da instituição, ok galera? Principalmente nos três primeiros meses. Durante esse período é muito importante você manter sua renda atualizada. Através do próprio aplicativo Way você pode estar alterando sua renda, galera. Se caso não esteja disponível a atualização de renda pelo app, você pode pegar o seu comprovante de renda e se dirigir a uma das agências do Santander e lá você vai estar atualizando juntamente com o seu gerente a sua renda, ok? E aí você já aproveita esse período para saber se já tem alguma linha de crédito disponível, né? Algum cartão de crédito, algum empréstimo, algum financiamento para imóveis, ok? Então basicamente esse é o relacionamento aí do cliente com o Banco Santander, né? Você tem que mostrar interesse na conta, né? Para você estar conseguindo aí alguns produtos da instituição. E isso galera não é apenas para o Santander, tá? Mas para qualquer conta aí que você for abrir e que você quiser ter benefícios que ela oferece, né? Você tem que estar fazendo essa movimentação nos três primeiros meses, que são os meses mais importantes aí da conta, ok? E a partir daí sim o banco pode estar te liberando linhas de crédito por bom relacionamento. E sem enrolação pessoal, está aí na tela para você a mensagem que fala o seguinte Santander, bom relacionamento gera reconhecimento. Parabéns, seu aumento de limite chegou. Contrate o seu crédito. E aí abaixo tem o site do Santander, tá? E aqui nesse outro print galera vocês podem ver o cartão SX aí desse cliente, né? O cartão Visa SX. O limite foi para R$ 8.030, tá? Então ela obteve esse aumento de limite por conta do bom relacionamento na instituição, né? Então é muito importante você focar aí na conta principal que você tem, né? Direcionar o seu salário, os seus PIX aí, pagamento de boletos, depósitos, transferências e também reservar aquele valor, tá galera, de emergência, ok? Então tenho certeza que se você fizer isso, vai dar tudo certo E logo, logo você não vai conseguir apenas o aumento de limite Mas também novas linhas de crédito E antes de finalizar esse vídeo, me conta aqui abaixo Se você também obteve aumento de limite por bom relacionamento Qual foi o valor liberado para você? Deixe aqui nos comentários, ok? Não dá mais a isso galera, vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! Um forte abraço a todos vocês